E aí, tio Chico, começou a ler minha pergunta e aí o Renan atrapalhou, tu esqueceu. Pois é, Cádiz, desculpa. Não é à toa que este é o pior canal do Jovem. Maravilhoso. Ô, Cádiz, desculpa, velho. Ah, e aí, tio Chico, tem duas lojas da Royal aqui em Belo Horizonte. É verdade. Seria viável, compensa ir até Campinas para comprar a Super Meteor? Depois daqueles dias que eu te mandei as fotos aqui do orçamento da Eliminator, eu vesti. Não tem como pagar 10 mil a mais por uma moto com acabamento inferior e etc, etc. Cádiz, um beijo grande. Desculpa o Renan, meu patrocinador e meu amigo Renan, me tirou totalmente do foco quando me ligou. Cádiz, eu vou te mandar o contato do meu amigo Thor, lá da Royal Winfield Campinas. Fala que fui eu que lhe indiquei, tá? Faz isso. Deixa eu colocar aqui o contato dele. Você vai falar com o Thor. Pode dizer que fui eu que indiquei. E compra lá com o Thor. Fala com ele, compra, pode comprar. Pode dizer que fui eu que indiquei. E é o seguinte, hoje eu conversei com o meu querido Sandro Grohl. Sandro também passou pela mesma situação que você. E eu vou só relatar aqui rapidamente. Mando um beijo para o Sandro Grohl, lá de Vitória, Espírito Santo. E o Sandro me mandou a foto da senhora dele, da esposa dele, numa Eliminator. Sandro, eles são fãs da Kawasaki, gostam. O Sandro tem uma... Inclusive ele comprou essa moto pela péssima influência do velho da Vulcan e do Leandro Caravieri. Ele tem uma Vulcan 650. Ele saiu de uma Versys 650. E vendo as péssimas influências do Paulo Cabral e do Leandro Caravieri, ele comprou uma Vulcan 650. Não é péssima influência, estou brincando, gente. Ele vendo os dois, tanto o Leandro quanto o Cabral, ele decidiu. Cara, vou comprar uma Vulcan 650. Dito e feito, comprou, saiu de uma Versys, comprou uma Vulcan. E pensou, ele e a esposa dele, que a esposa também, motociclista, assim que a Eliminator fosse lançada, eles embarcariam no Eliminator para a esposa, para eles poderem viajar juntos. O Sandro viaja muito com a esposa dele. Inclusive, o Sandro sempre que viaja me manda vídeo. E eu gosto demais do Sandro. E hoje a gente conversando, ele me mandou as fotos da esposa dele na moto e vestiu perfeito na esposa dele. E meninas do Brasil, esposas, meninas, mulherada do Brasil, a Eliminator realmente é uma moto que veste nas meninas muito bem. E nos homens também, tá? É uma moto unissex, obviamente. Mas para as meninas, ela é muito interessante, porque... E aí, obviamente, gente, a mulherada pilota a moto de tudo quanto é peso, tá? Eu não estou sendo sexista, achando que a mulher só vai conseguir pilotar uma moto mais leve. Por favor, não me entendam como esse comentário, como um comentário sexista. Sou pai de menina e eu quero que minha filha, ela dirija uma moto gigante, pode ser uma moto leve, uma moto pesada. Então, mulher, ela pilota o que ela quiser. Mas, obviamente que uma moto mais leve, ela facilita a ciclística para qualquer um. Não somente para homens e para mulheres. Mas é uma moto muito leve. 176 quilos comparado com uma Super Meteor de 240 quilos. A diferença é absurda. Então, a moto vestiu na esposa do Sandro. Só que aí vem um porém. E ela ficou apaixonada. Ele me mandou a foto, inclusive naquela laranjinha que eu tirei foto lá no Festival Interlagos. E ele me mandou a foto e disse, cara, minha esposa apaixonou pela moto. E a gente curtiu demais. Mas o problema, assim como o Cades falou, e a Kawasaki precisa ficar muito atenta a isso. Se é que ela quer vender moto, né? Se é que a Kawasaki liga para isso. A moto está sendo vendida nos concessionários a 45 mil reais. E eu digo para a Kawasaki, vai vender. Mas vai vender só para os emocionados. E eu não estou desqualificando as pessoas porque o querido Manezinho dos motoqueiros do bairro comprou a dele. E eu mando um beijo para você, Manezinho, que é um lindo. Vão lá no canal Motoqueiros do Bairro. Manezinho comprou a dele. Manezinho que é um cara amável. É um lindão. Eu adoro o canal do Manezinho. Manezinho, motoqueiros do bairro. Ele acabou de lançar um vídeo. Ele adquirindo a Eliminator dele. E aí, gente, quando eu falo emocionado, não estou desqualificando. A gente se emociona e a gente compra. E quem pode comprar está tudo certo. E o Manezinho, ele tinha uma Interceptor e ele foi para a Eliminator. E ele cria o conteúdo. Ele faz o conteúdo dele. Inclusive, o conteúdo dele é maravilhoso. É uma delícia assistir os vídeos do Manezinho. Lá do Motoqueiros do bairro. Manezinho é da hora, né, Murilo? Eu acho o Manezinho da hora. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que o Manezinho comprou a Eliminator. Então, gente, quando eu falo emocionados, eu não estou desqualificando a galera, tá? Mas terão os emocionados que vão pagar os 45 mil. Está tudo certo, gente. Mas, quando se pensa... Fiz o meu adendo para vocês não pensarem que eu estou criticando as pessoas que vão comprar por 45 mil. Cada um faz o que quiser com o dinheiro. Mas eu preciso deixar aqui a minha homenagem, a homenagem ao Manezinho que comprou. Inclusive, foi o primeiro criador de conteúdo do Brasil a fazer conteúdo com a própria Eliminator. Vão lá, motoqueiros do bairro. Mas, 45 mil é muito fora da realidade dessa moto. Essa moto não vale 45 mil. Ela vale e muito 40. Mas, assim, extrapolando 40, porque ela vale, sério mesmo, serião, 30, 35 mil. O valor dela, na boa, era para ser 30. Porque o acabamento dela não é primoroso. É um acabamento ok. É um acabamento de Z400, galera. Eu estou dando a real. Eu não estou desqualificando a moto. Eu não estou dizendo que a moto não presta. Eu não estou dizendo que a moto não é legal. Muito pelo contrário. Qualidade, Kawasaki. Qualidade de acabamento Kawasaki. Confiabilidade da Kawasaki. E uma moto com alívio de peso para você que quer rodar. Excelente. Com motor de 51 cavalos. 4,4 quilos de torque. E ela entrega a 6 mil RPM. Ou 6.500. Eu vou falar 6 mil. Estava para não falar groselha. Então, é uma moto excelente. Vai alcançar velocidades legais na rodovia, na cidade. Obviamente que é um motor mais girador. Aquele motor chato das Kawasaki para a cidade. Geralmente moto Kawasaki é para você botar na rodovia. Mas uma moto excelente. Mas, ainda assim, com acabamento de Z400. De Z500. De Ninja 400. De Ninja 500. Então, ela não tem aquele acabamento primoroso que a gente espera numa custom. E que a Super Meteor tem. Até os comandos são comandos metálicos. A moto é full metal. É toda de metal. Então, a gente que gosta de moto custom. A gente gosta de uma moto mais bem acabada. A Kawasaki, ela criou uma moto linda, interessante. Vai vender bem. Mas, percebe-se uma economia de custos nessa moto. Então, ela, na minha opinião, ela não vale 40. Ela vale 30. O valor dela deveria ser 30, 35. Ia brigar bem com a Super Meteor. Ia brigar bem pra caramba. Mas, ela já chegou no salto. 40 mil reais. E, algumas operadoras, algumas concessionárias vendendo a 45 mil reais. E, fazendo o link com o meu querido Sandro Grohl. Ele disse, Chicão, o problema é o preço da moto. Eu e minha esposa achamos muito caro. 45 mil reais. Vamos esperar. E, eu disse, Sandrão, é isso. É esperar. Não vale a pena. Obviamente que o Manezinho é criador de conteúdo. Ele tá fazendo muito conteúdo pra alavancar o canal dele. O Manezinho vai fazer muito conteúdo pra vocês. No canal Motoqueiros do Bairro. A gente vai se deleitar lá nos vídeos massa do Manezinho. Motoqueiros do Bairro. Mas, pra você que não tem canal. E você que quer comprar uma Eliminator. Eu sugiro você esperar. Espera. Tio Chico, espera o quanto? Espera baixar o preço. É preço de ocasião. É preço de lançamento. Geralmente, as montadoras, elas colocam preço de lançamento convidativo. A CalaSAC, ela faz um preço afastativo. Eu tô nesse neologismo. Então, a CalaSAC, ela faz um preço afastativo. Pra você se picar. Pra você ir embora. Sai correndo. Pensar, velho. Não vale. Não vale, galera. A moto é boa? É boa. É confiável? É. Tem a qualidade de uma japonesa? Óbvio que tem. Mas não vale 45 mil. Então, eu acredito que essa moto, ela tem uma redução de preço mais pra frente. Porque se a CalaSAC aumentar a mais de 45 mil, gente, é loucura. Não vale. Então, a minha aposta é que essa moto, ela vai cair muito o preço. Muito. Vai bater 40, vai baixar dos 40. E vai chegar a um ponto que a CalaSAC, ela vai precisar competir com a Royal. Porque não duvidem. A Super Meteor, ela vai chegar perto dos 40. Ela não vai ficar só nos 35. Ela vai subir o preço. Então, aí vai ficar aquela briga. 38, 37, 40. 37, 40. Então, vai ter uma briga boa. Mas, nesse momento, a CalaSAC quis colocar o All-in-One. Ou seja, vamos dar tudo que dá. Vamos ganhar tudo agora. No preço desconvidativo. Mais uma vez, né? Criando as palavras aqui. Preço desconvidativo pra você. Pra eles venderem na ocasião pros emocionados. E eu repito, não tô desqualificando quem comprou agora. Mas, pra galera que quer ter a novidade. Tá tudo certo, gente. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas, outras pessoas vão pensar duas vezes. Vão pensar assim, putz, não vou comprar agora. Vou esperar. E se você é uma dessas pessoas que pensa assim, não vale 45 mil. Espera. Esse preço vai cair. Fum, 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 fum ataque. Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Organiza só sepulverá Fum, fum, fumentor Organiza só sepulverá Fum, fumentor Fum, fumentor E que fum, fumentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor